Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, há bem pouco tempo, aqui no hemiciclo, o CDS-PP, na sua totalidade, votou contra a realização de um estudo sobre a praxe em Portugal, sobre a violência na praxe. Votou contra o facto de se pedir que o Ministério da Educação e Ciência tivesse um folheto informativo sob a praxe, suas eventuais consequências disciplinares e penais, a justeza da sua rejeição para ser distribuído no ato das candidaturas ao ensino superior, a totalidade dos deputados do CDS. Votou contra converter em obrigação por parte das instituições do ensino superior a realização de atividades de recepção aos novos estudantes no ensino superior e, inclusivamente, ter capacidade para apoiar todos aqueles que fossem vítimas de praxes abusivas e violentas. Houve quatro deputados do CDS, entre os quais o Sr. Deputado Telmo Correia, que votaram a favor, quatro, no Grupo Parlamentar do CDS, votaram a favor de dois pontos. Uma rede de apoio aos estudantes do ensino superior com acompanhamento psicológico e uma recomendação formal às instituições do ensino superior para que não reconhecessem as comissões de veteranos e outras estruturas das praxes. E, portanto, coisas tão simples como informação, integração, compromisso das instituições do ensino superior, o CDS não acompanhou, não acompanhou o CDS na sua totalidade dos seus deputados. Não acompanhou toda a direita porque o PSD também não acompanhou e votou contra. E eu queria agora chamar isto à colação. E porquê? Porque me parece que vir agora discutir o agravamento penal, quando não se aceitaram um conjunto de outras medidas preventivas, dissuasoras e inclusivamente anticulturais contra essa praxe abusiva e violenta, parece ser um contracenso absoluto, parece ser conduzir uma viatura em contramão. E é isso que o CDS aqui vem fazer. E vem fazer de um modo que não é claro. Porque o que se disse pelos jornais é que se ia criar o crime contra a praxe violenta, o Sr. Deputado Telmo Correia, em resposta à pergunta minha, não tipificou o crime. Nem sequer o nomeou. Até porque ele tem, óbvia, dificuldade em ser tipificado. Porque a praxe abusiva comete-se aonde? No campus universitário, a 5 quilómetros, como é, há todo um conjunto de envolventes que são absolutamente subjetivas no campo da análise desse ilícito. Bem como, não é difícil perceber, que se for cometido no campus universitário, não distingue muito, ou no ensino secundário, de outras atividades violentas em meio escolar. Portanto, há aí um conjunto de indeterminações. E depois, à porta das escolas, passa-se muita coisa. Nem todas têm a ver com a comunidade escolar. Onde é que isso é definido objetivamente? Não é definido objetivamente. O CDS aqui não traz nada com rigor. Limita-se a dizer. Bem, haja uma agravação. Mas hoje já é possível. Do ponto de vista da administração da justiça, o juiz já o pode fazer. Agora, o que é extraordinário é que o bluff seja este. Vai haver um crime contra as praxes abusivas. Não vai haver. Ele já existe. Já está no catálogo penal de todas as medidas penais. Agora, o que o Sr. Deputado Telmo Correia se recusou a dizer era exatamente qual é a moldura penal, a agravação. A agravação é abstrata. Mas qual é a moldura penal? O que é que pretendem exatamente? Ou é apenas um agito próprio de endurecimento das penas? Creio que seja apenas isso. Porque, na realidade, não aceitam nenhuma medida para alterar as condições socioeducativas que possam dissuadir, minorar as condições, impedir inclusivamente no limite que haja todo um conjunto de manifestações de violência e há apenas um lado, que é o repressivo, o autoritário e sem mais e sem outra qualquer medida que pudesse aqui ter algum cabimento. E, portanto, eu, Sr. Presidente, Srs. Deputados, creio que este elemento, porventura, bem intencionado da parte do Sr. Deputado Telmo Correia, que até votou em minoria um projeto, alguns elementos, alguns pontos, de um projeto de resolução do Bloco de Esquerda, mas, na verdade, não adianta, não acrescenta absolutamente nada. Agora, mesmo sobre a violência meioscolar, convinha termos um debate bastante mais alargado sobre as condições da escolaridade hoje e se a degradação das estruturas, das infraestruturas, dos meios de ensino, dos meios de educação, a diminuição dos agentes educativos, a diminuição do investimento na escola pública, se ela conduz ou não conduz, realmente há uma dificuldade acrescida para controlar todo esse tipo de fenómenos e todo o outro conjunto de epifenómenos violentos que vão surgindo na espuma dos dias na escola pública. Mas não creio que isso se resolva por agravação de situações de medidas tutelares educativas. O que é que o Sr. Deputado Telmo Correia quer propor mais do 3 anos de internamento? Será isso que querem propor? Então, qual é a agravação? Com esta pergunta, eu creio que deixa nu o caráter repressivo deste projeto do CDS, que não trará nada para resolver o problema da violência em meioscolar, porque ela tem outras causas, tem a ver com o funcionamento da comunidade educativa, com a democracia, com a participação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.